E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo, fui pegar a GoPro, tava com saudade dela né, hoje é domingo ainda, acabei de filmar aí com o celular, no vídeo passado eu comentei que o celular grava mais, a temperatura, tem uma tela de retorno né, mas a descrição da GoPro, a facilidade, o peso, qualidade né, o celular também a noite é muito melhor né, a GoPro também a noite é nítido, mas é escuro, mas dá pra ver bem também. É isso, todo dia tem vídeo aqui de Renegue, de S10, oficina, praia, lama, concessionárias, canal Amador, vídeo 11, 18, 23 horas, seja bem-vindo, aqui você vai ver uma novela sem fim, natureza, sertões, somos do Ceará. A GoPro faz uma ediçãozinha bonitinha no Macbook também, dá um trabalho né, passar o, falando aqui com a encrenca pessoal, passar o cartão de memória pra lá né, aqui eu boto a GoPro na cabeça. Uma carreta de porte ó, olha o Jesse, da CB500 eu acho, ou é 650. Agora de dia, descrição, é uma maravilha né, é ruim de bateria, temperatura e a noite, tem vezes que eu acho bom, tem vezes que eu não acho. Estamos indo no Cedro comer o peixe, lá no Bernardo, onde tinha aquela cobra lá no telhado, o pessoal comentou muito, rapaz, uma cobra do lado na mesa e a outra em cima, é tenso viu, muito tenso. Não, ela aqui nas palavras cruzada, não tem quem, ninguém fale com ela mais. Eu vou colocar a GoPro aqui na cinta. Olha só. Eu tinha um bichinho desse aqui no capacete, sumiu, depois tem o que comprar. Pronto, galera. Show de bola ó. Aí eu faço a medição aqui de dois dedos. Pronto. E o semáforo abriu. E lá vamos nós. Muito bom viu. Duas horas. Peixe, santuário de novo. Motocross, santuário, andar, cidade pequena. Olha aí. Geladinha, panelada, sombra. A GoPro toda vida que eu tô ali em concessionária, parece que a concessionária não tá mais ali ganhando ar-condicionado. Eu já chego filmando, né? Já chega quente. Aí é um sofrimento, viu? Eu acho que a única que eu gravei foi a Codisman. Eu acho que lá é geladinha, né? Hã? Na Terra do Sol, na Fiat, tudo é coisa lá e pip, pip, pip. Aí esquente, né? Quando eu ligo a bicha, ela dá os três bips. Temperatura. Ó o Judas. Tá de que hoje? Tá de... De quadrilha, né? De festa junina. Gasolina 545, diesel 469. Aqui nesse posto, né? 469, mas eu acho que tem posto de 455. 459. Domingo assim de noite dá uma tristeza. Vai começar a caminhar daqui seis horas da noite. Nossa, a galinha choca ali, ó. Cara, olha. Com o bico, com o olho e tudo, rapaz. É incrível, viu? O Atacarete foi uma animação que ela mexeu a cabeça e tudo, viu? Fez um... Uma computação gráfica lá. O nosso Atacarejo. Não, fiz mais a pescaria, rapaz. E vai ser três anos agora, hein? Pra gente dar uma voltinha. O evento da Jeep que a gente perdeu. Se eu tivesse me tocado que talvez fosse o último, assim, três anos, né? Vai ser três anos agora, né? Pra gente fazer um... Pro bebê, né? Três anos já tá andando já e saindo. Pois é. Quando o menino tiver três anos, a gente retorna aí às... As dunas. É, evento da Viaçu, que eu não fui nem uma vez ainda. Um alô aí. O Elton Console. Não sei se ele assiste todos, né? Lá da Jeep. Um salve aí a todos vocês, os inscritos. César Henrique, Paulo. Paulo César. Todo mundo aí. Valden Félix, Aurelio Abreu. Bruno. Neto Corrêa de Portugal. S10 vinho. Eu não acho tão bonita, não. Eu tava doido pro carro vinho, um tempo desse. Depois foi grafite. Ó. Golzinho grafite. Você tava dizendo, vai demorar a pescaria, as coisas tudinho agora, né? Uns dois, três anos. Caô. Caô. É, essas pedras aqui parece que duram tempo, viu? Se sentar direitinho, né? Se sentar na área mola, ela afunda, né? Fica... Lá no centro já tá toda... Cheia de lomba. Cheia de depressão. Aqui tá com tempo isso aqui já. Eu acho que já tem sete anos. E não tem... Não tem um buraco ainda. Sei que é um trânsito... Olha um camaleão aí. É um trânsito menor, né? Tem uns ônibus aqui. Faculdade, as visitas. Não é um trânsito do centro, né? Mas tem durado muito. Tem um trânsito. Tch. 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 Carne de sol, camarão, peixe frito. Eu acho que eu nunca comi aqui não, no chalé aqui da pedra, né? Tem aquele obstáculo em X, lá em cima. Se eu tiver comido foi uma vez e não ficou na memória, né? Que todo local tem um... Eu faço uma propaganda enorme, né, deles? Peixe cozido, Israel, frito, Bernardo, piquem argentina, pé de serra, mistão lá no piranji, sanduíche, é no neguinho do HB20, ali na esquina. Pizza, pizza do 5ª estação. Eu sou sommelier de comidas, eu sou o testador. Pizza, eu gosto daquela que é só o panozinho. É só o fio, bem fininha. Pode ser mole, pode ser crocante também, pode ser durinha. Tem pizza que vem dessa altura de massa, vem aquele pó velho branco da massa, né? Gosto seca também. O cara passa a mão na bandeja e não vem óleo nenhum. Eu venho puxando um assunto, né? Eu falo demais. Prado. Foi carrão, viu? E ainda é. Essa casa aí, parece aquela casa de filme. Parece cena aí, cena de lampião, de... Vem, o Bernardo hoje tá... Tá cheio. Duas e dez. Ó, do jeito que a gente tá atrás de comida aqui, tem gente atrás, né? Pois é, eu tenho carro do outro lado de fora. Rapaz. Saindo uma Duster. Eu não gosto de chamar carro assim, no feminino, uma Duster. Um Duster, eu acho, né? Eu acho que caminhonete aqui... Uma moto aí, ó. Caminhonete aqui tem esse nome, né? Um S10, uma estrada. É uma caminhonete, né? Aqui é um SUV, não uma SUV. O cara pega... Traz a Renegade. O Brito tem uma Renegade. Um Renegade. Pronto, né? Tá cheio? Nem atenderam, né? Foi... Pedimos ainda não, não foi? Não foi? Acho que tem algo, viu? Aqui? Olha, acho que tá na frente. Vou olhar se tem mesa aqui na frente. Tô com saudade do bastão agora. Aqui na frente tem não, viu? Vou usar o bastão agora. Tem? Fez a zona fosca. Pedimos o peixão torrado. A batatinha, pessoal... Olha o Isael ali, ó. Ele não, né? O ponto dele. A batatinha dele, pessoal, é aquela ondulada. É a batata mesmo, né? Não é aquelas palitos. Eu ia comer o cozido, né, Isael, hoje? Mas... Como eu achei que ia demorar... E eu vim olhar aqui, galera, que essa luz aqui não tá acendendo. Eu era pra ter trazido a chave. E eu achei esse... Achei esse negocinho aqui em cima. Aqui, ó. Será da luz? Ah, tá aqui, ó. A luz tá solta aqui, ó. Ah, vou já ajeitar, galera. Tô sem lanterna aqui. Não sei se eu deixo pra amanhã. Acho que vou deixar pra amanhã. Enfim, gravar aqui pra vocês, né? E caiu a luzinha. Acho que vou levar pra de cá amanhã. Finalmente, né? Por causa disso. Aí tem o sensor de ré. E caiu outro ferrinho daquele. Que eu não sei mais nem cadê o primeiro. Que eu acabei de mostrar pra vocês. Arriego. Aqui o primeiro. Tá aqui o primeiro ferrinho. Que eu vou botar ali no porta-celular. E também o outro bem aqui. Tô sem lanterna. Que coisa, viu? Uma GoPro como é ruim, né, galera? É uma situação de um jeito e outra de outro, né? Eu vou pegar o celular ali. Olha, galera. Dois fusquinhos aqui. Uma Kombi, ó. Tem uma azul ali do outro lado. Parece mais novinho. Esse vermelhozinho em vinho já tá mais velho. Uma Kombi coberta. Peguei aquela lanterna, ó. Aqui caiu outro. Rapaz, dá um trabalho, viu? Agora o aramezinho caiu bem aqui, rapaz. E eu tentei enfiar o dedo aqui tudo, ó. Deu uma faíscazinha. É perigoso encostar um no outro. O bicho vai tá solto aqui, ó. Cadê aqui esses aramezinhos, ó? Porque aqui eu acho que é melhor eu ajeitar, viu? Chegar em casa. Tá aí a lâmpada. Deixa eu enfiar a mão aqui. Mas que raiva aqui tá, viu? Ó, galera. Parece um ferrugem aí, ó. Depois eu vou... Vou tacar o spray aí. Cara, eu cacei isso aqui. Não tô achando. Procurei muito. Aramezinho igual esse daí, ó. Procurei muito, rapaz. É isso, galera. Vou mostrar pra vocês agora o peixe pra finalizar o vídeo. Vou procurar aqui mais um pouquinho. Não tem condições, rapaz. Será que caiu aqui dentro dessa... Dessa brechinha aí? Procurei no trilho. Eu vi o aramezinho caindo aqui. E some desse jeito. Não tem condição não. Um negócio desse. É isso. Fique com o peixe aí. Valeu, ó. Rapaz, procurei lá de trás pra frente. Botei o banco todo pra frente. Todo pra trás. Mostrei aí a vocês. Não achei, né? Tá aí o outro aí, ó. Aí eu me levantei o tapete. Achei ali, ó. Onde é que tava? Ali, ó. Já pensou? O bicho bateu em mim. Eu vi caindo pra trás do banco. Pronto. Agora eu vou... Eu já cansei de mexer aqui também. Eu não sei se eu consigo encaixar. Se eu leve lá pra indicar de vez agora, né? Eu tenho que botar lá o... O sensor de ré. Não mandei ainda que eu tô sem tempo e sem real, né? Eu vou tentar dar uma montadinha aqui. Agora sim. Fique com o peixe. Aí, galera. Consegui tirar lá da tomada, né? Sabe como é, né? Tudo tem a tomadinha. Eu vou montar aqui agora. Outra função do celular, né? O foco. Posso aproximar aqui bem muito. Enfim. Tô brigando com as peças ali, pessoal. Consegui montar aqui dentro. Falta só fechar esse negocinho aqui, ó. E o peixe chegou. Tava lá no carro. Não queria que eu mandou a mensagem. Olha aí. Vou matar vocês aí de fome. Eita. Vim de cajá. É isso aí. Agora sim, galera. Valeu. Tchau, tchau. Forte abraço. Chega e estala. Vai. Pode tirar. Você tá louco. Tchau. Deixa eu e ire. Tem que tirar. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri